Desse jeito, nesse pique né Biel mix, peita ou respeita Hoje eu acordei bem cedo pensando em você Vim pro baile do Biel, doido pra te ver Quando eu falar tu desce, tu tem que descer Mostra esse rebolado e bota pra fuder Vai na pica, cê cita Na brisa, loucona de balinha Ela vai na pica, cê cita Na brisa, loucona de tequila Ela vai na pica, cê cita Na brisa, loucona de balinha Ela vai na pica, cê cita Na brisa, loucona de balinha Ela vai na pica, cê cita Na brisa, loucona de tequila Ela vai na pica, cê cita Na brisa, loucona de balinha Ela vai na pica, cê cita Na brisa, loucona de balinha Ela vai no bota e o outro tira, um bota e o outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Um botar um outro tia, um botar um outro tia Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Desse jeito, nesse pit, né? Bi é um mix, peitão, com respeito É, brabo dos brabo